Seja muito bem-vindo, aluno! Eu sou o professor Michael, seu especialista em concursos militares aqui do YouTube. Hoje resolvendo uma provinha da PM do Ceará, a última prova que teve em 2016. Está previsto para ter uma prova em 2019. Vamos juntos resolver essa prova aqui. Parte 1, 5 questões nesse vídeo. Se a galera curtir, deixar o like e você incentivar esse conteúdo, eu faço a parte 2 também, já que são 10 questões de matemática. Vamos deixar assim? Então, meta aí, comenta aí se você quer ter a parte 2 desse vídeo. Vamos juntos, porque tem muito bizu, muita dica, ainda mais com essa banca do Instituto AOCP, que é com certo e errado, que é bem diferente dos concursos usuais que a gente costuma ver. Beleza? Então, sem muita enrolação, vamos na primeira questão de matemática, que diz assim. Um militar comprou 15 metros de corda e pagou 40 reais. Então, podemos dizer que esse militar pagou 4 reais por 15 centímetros dessa corda. Será verdade isso? Vamos fazer a primeira coisa, vamos fazer o teste, porque ele pagou 15 metros, mas a pergunta é em centímetros. Então, esses 15 metros, eu vou convertê-lo para centímetro. Só que metro para converter para centímetros, lembre-se que tem o decímetro antes. Então, é metro, decímetro, centímetro. Então, eu tenho que andar uma casa para a direita, duas casas para a direita, que é equivalente a multiplicar o valor por 100 ou acrescentar dois zeros nele. Então, aqui no caso, eu vou ter 1.500 centímetros. Vamos fazer uma regrinha de 3 agora básica. Ele fez 1.500 centímetros pagando 40 reais. Em 15 centímetros, ele vai pagar x reais. Com isso, nós vamos fazer a multiplicação cruzada desses valores, obtendo 1.500x é igual a 15 vezes 40, o que vai ser igual a 600. E aí, eu vou obter que x é igual a 600 dividido por 1.500. O 1.500 passa para o outro lado dividindo. Com isso, eu vou ficar com 6 dividido por 15. E aqui na divisão de 6 para 15, nós vamos obter 0,4. 0,4 não é 4 reais, como ele disse. Conclusão, essa primeira questão está errada. Então, a primeira é errada. Próxima questão muito bacana. Ele diz que para escrever o número 150 com uma soma de dois números, então, ele está falando que somando dois números que eu vou chamar de A mais B, ele tem o 150, que estão na razão de 2 para 1. O que é razão, aluno? Razão é divisão. Então, ele está falando que A dividido para B é a mesma coisa que 2 sobre 1. Com isso, nós temos um sistema montado, mas esse sistema é bem fácil de resolver, porque ele diz ali, se a gente multiplicar cruzado, eu vou ter A vezes 1 é igual a A, B vezes 2 é igual a 2B. Faço a substituição na equação de cima e eu tenho que, onde tem A, eu posso colocar 2B, então, eu tenho que 2B mais o B é igual a 150. Com isso, eu tenho 3B, ele é igual a 150. B vai ser igual a 150, o 3 multiplica, vai para o outro lado, dividindo. Conclusão, o B é igual a 50. Como A mais B é igual a 150, eu posso concluir que o A é igual a 100, já que eles somados têm que dar 150, mas você pode trocá-lo na equação também. Pode fazer A mais 50 é igual a 150. Passo 50 para o outro lado, invertendo a operação, daí você concorda que o A vai ser igual a 100. E ele diz que devemos usar os números 100 e 50. Certo isso? Certo isso. Aqui eu fiz a conta totalmente algébrica, mas era só você verificar se realmente bateria a questão do que ele está dizendo. Olha só, já que ele falou que é 150, eu poderia fazer 100 mais 50. 100 mais 50 é igual a 150? É sim. 100 dividido para 50 vai ser igual a 2, que é a mesma coisa que 2 para 1? Também é sim. Então, essa conta aqui, nessa questão não era necessária. Então, você vai se perguntar, Michael, por que motivo você fez essa conta? Eu queria te explicar como você resolve questões desse tipo quando ele não fala o valor, porque você tem que montar o sistema e saber resolver. Porque vira e mexe aparecem questões dessas para você resolver com razão, envolvendo soma e cair no sisteminho. Então, aqui eu só fiz para você entender como é que faz. Mas a forma de resolver a mesma verificação dessa questão era só testar o valor e ver se realmente era certo ou errado. Tranquilo? Vamos para a próxima, então. O consecutivo do dobro de um número é maior ou igual a 11. Então, o que é o dobro de um número? Se a gente falar que x é esse número, o dobro dele vai ser igual a 2x. Beleza? Consecutivo, consecutivo tem que somar 1. Toda vez que você tem o consecutivo de um número, é o anterior mais 1. Então, se eu tenho o consecutivo do 1, ele é 2 porque você soma 1. O 3 é consecutivo do 2 porque você soma 1. E assim segue a ideia. Então, o consecutivo de 2x mais 1, o consecutivo de 2x, na verdade, é 2x mais 1. Beleza? Ele está falando que é maior ou igual a 11. Então, a gente coloca o maior ou igual a 11 ali. Tranquilo? E para que isso aconteça, esse número deve ser maior que 5. Vamos verificar aqui, algebricamente? Resolve a inequação. 2x tem que ser maior ou igual a 11 menos 1. 2x tem que ser maior ou igual a 10. Os dois vão para o outro lado dividindo. x precisa ser maior ou igual a 10 sobre 2. Conclusão, x é maior ou igual a 5. É o 5, pode ser o 6, pode ser o 7, entre outros números. Então, deve ser maior que 5? Não, maior ou igual a 5 é o certo. Então, aqui é certo. Nessa anterior aqui também foi certo. Então, vamos revisar. Errado na primeira, certo na segunda, certo na terceira. A quarta questão da prova. O triplo do dobro de 3 é um número par. Triplo multiplica por 3. Dobro multiplica por 2. É o triplo do dobro de 3. Beleza. 3 vezes 2, 6. Vezes 3. Totalmente fácil essa, né? É um número par? É certo essa questão aí. Essa aqui é o tipo de questão que você não pode errar de forma nenhuma na prova, camarada. Porque não tem nada a não ser ler com atenção. O triplo do dobro de 3. Então, é a mesma coisa que pegar o 3 e multiplicar por 6. Vamos encerrar essa aula aqui com a questão mais bacana dessa primeira parte, que é uma questão de regra de 3, que eu vou te dar um bizu bem interessante para você sair de uma situação que ele colocou aqui. Vamos lá o que ele diz. Em um batalhão, são servidas refeições para os seus policiais. Então, deixa eu já colocar aqui a tabela do que nós vamos ter, porque são várias grandezas. 1, 2, 3. Nós temos ali policiais, nós temos refeições por dia, nós temos dias e nós temos o gasto, que é o dinheiro. Então, vamos colocar aqui. São servidas refeições para os seus policiais. Se para servir 20 policiais com uma refeição por dia durante uma semana, que eu vou colocar como 7 dias, você pode colocar essa grandeza como semanas também, não tem problema nenhum. São gasto R reais, tranquilo? Para servir 40 policiais com duas refeições por dia durante duas semanas, são gastos 6R de reais. Aqui a gente não sabe, a gente tem que verificar, eu vou chamar de X. Agora, essa é uma regra de 3 composta, aluno. O que eu vou fazer aqui? A primeira coisa, já que está com uma incógnita ali, eu vou tirar essa incógnita, colocar um valor redondinho para fazer cálculo, que é 10, e ver se esse X aqui, já que ele está falando que é 6R e o R eu atribuí um valor que é 10, se bater 60, a questão está certa. Se não bater 60, a questão está errada. Pegou o bizu? Bizuzaço para você, porque se ele colocar muita letra na regra de 3, fica confuso. Então, atribui um valor ali para a refeição, vamos resolver a regra de 3 e ver se realmente vai dar 60, já que ele falou que são 6Rs. Vendo agora se vai bater. Eu tenho que analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como é que funciona a regra de 3 composta? A gente coloca a fração onde está a nossa incógnita, beleza? E aqui a gente vai ver se as frações, as outras, vão ser diretamente ou inversamente. Quando são diretamente? Quando se uma aumenta, a outra aumenta. Ou se diminui, diminui também. Ou se uma aumenta, a outra diminui e diminui, a outra aumenta. Elas são inversamente proporcionais. Aumentando, aumentando, diminuindo, diminuindo. Diretamente proporcionais. Então, olha só. Se o policial aumentar, o que vai acontecer com o gasto? Também vai aumentar. Então, mais e mais, está vendo? Uma aumenta, a outra aumenta. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, mantenha a fração que você tinha lá, que é 20 sobre 40. Aí, você vai multiplicar pelas outras frações que a gente vai ver se são diretas ou inversas. Aqui, as refeições por dia aumentaram. Então, o gasto também vai fazer o quê? Vai aumentar. Então, também continua sendo diretamente, mantém. E aí, você pode se perguntar, Michael, se for inverso, o que vai acontecer? Você inverte a fração e mantém a conta da mesma forma. Então, os dias ou as semanas, dá no mesmo. 7 para 14 aumentou. O gasto vai aumentar? Vai aumentar. Então, mantém a fração. E antes de a gente multiplicar aquela galera toda, verifica que essa fração eu posso simplificar por 20 e essa fração eu posso simplificar por 7. Então, eu vou ficar com 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2 vezes também 1 sobre 2. Daí, nós vamos obter 10 sobre x, multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Cruzadão aqui, multiplica cruzado, você vai obter que x é igual a 80. Deu a mesma coisa que ele falou? Não! Então, é errado. Viu como atribuir valor fica muito mais fácil nessa questão aqui? Então, essa foi a primeira parte da resolução da prova da PM de Ceará de 2016, galera. Muito bacana, questões bem interessantes. Se você quer a parte 2, deixa o like, comenta aí. Michael, preciso da parte 2 que eu resolvo com vocês. Outras questões de provas de PM vão aparecer na tela daqui a pouco. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deus abençoe todos vocês. Redes sociais do canal aqui embaixo, assim como os grupos do WhatsApp. Tamo junto e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho